MÚSICA 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 Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Mas dá mais palma É a mudança quando mais Alegria mais brilha Brilha a minha no olhar No grau infinito Assim vai sopar No ventre da terra Escolheu Seu branco a espuma O verde nasceu Pra morar a navegar No ventre da terra No ventre da terra No ventre da terra Da imaginação Pariou Vara e cheia E ara no rio Sereia no ar Tem mistério sem areia Foi um metro Que vai se levar Pariou Vara e cheia E ara no rio Sereia no ar Tem mistério sem areia Foi um metro Que vai se levar Foi um metro Que vai se levar Depois do dançar E o outro Tem a mais palha Juntas e oxalá E d'água Não conheço Tem que levar Mas cachorreia As barros de melões Velejar E eu mure a cultura gerações Mas a água É vida Diga Sou eu A cristalina Lágrima de Deus Deixa caminhar O dia É a lua e manhã A fantasia Do mar e vir no mar As águas vão rolar É a lupa mudando praia Deixa caminhar O dia É a lua e manhã A fantasia Do mar e vir no mar As águas vão rolar É a lupa mudando praia O dia De uma do mar Que vai se levar A manhã O dia Pela O dia O dia Tchau Mas cachorreia Tchau 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 Amém. 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 Amém.